Hoje eu entrei no mundo do Dragon Ball Z e vou ter que lutar com vários inimigos pra subir de level E bom, se você que já quer ver essa aventura, já deixa o like, se inscreve aí no canal e simbora pro vídeo de hoje Fala galera, beleza? Aqui os Inés na área trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo Dragon Brox E bom, eu estou basicamente aqui no Robrox, né, como já te diz E bom, hoje estamos aqui no mapa super legal do Dragon Ball Z E mano, se você já gosta de Dragon Ball Z, comenta aí embaixo se você gosta sim ou não E já comenta aí se você quer uma série desse jogo também, porque a gente já está com duas séries Em breve já vai pra três séries Então mano, muito obrigado aí pelos 400 inscritos E bom, mano, pra gente começar, esse é o nosso personagem E como vocês podem ver ali em cima, tem a minha força é de 4300 e 48 mil Eu tenho cinco daquela, parece até um tipo de espiral, né E aquele aí eu não tenho nenhuma daquelas moedas que estão ali, né Tem até aquela, é meio cinza e meio alaranjada, eu não tenho nenhuma E bom, aqui na parte de baixo, né, aqui vocês podem ver na área da direita Tem aqui, né, os nossos poderes, né, que a gente consegue lutar Pra conseguir mais força e a cada soco que eu dou Eu ganho 330 de força Eu também tenho esses poderes aqui, ó, que eu posso tirar essa, né, essa aura Eu também posso, é, dar um GAMEHAMEHA Isso aí, mano, GAMEHAMEHA, muito da hora Olha isso aqui, mano, nossa, a gente já está super forte Eu também posso recarregar aqui, né, nossa força, né, nossa energia Também posso aqui, isso aqui é pra quê? Ah, entendi, eu também posso me teleportar então Que é muito da hora também, deixa eu recarregar a nossa energia Beleza Também podemos, é, eu não sei o que é isso Ahn, eu acho que é tipo pra me atirar alguma coisa do meu inimigo Alguma coisa assim E eu também tenho aqui, né, mano, a GAKIDAMA Só que a minha GAKIDAMA tá um pouco fraca Como vocês podem ver, né, não tem nada de GAKIDAMA Eu também tenho, ó, aqui eu posso lutar, normal Aqui eu posso, é, me teleportar também E, mano, eu posso voar, isso mesmo Acho que vocês já até viram voando Isso aqui é o meu escudo de proteção, né Pra mim, né, eu me protejo, né, afinal Não é um escudo, mas eu me protejo Deixa eu recarregar a minha energia Eu também posso voar super rápido E, bom, estamos aqui na cidade aqui E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, mano É pegar uma missão E como vocês podem ver, tá cheio de bandidos aqui, mano São pessoas normais Não são, é, né, tipo É, o que é o que tem aqui mesmo? É, né, tipo o FISA, inclusive, mano Eu acho que eu vi o FISA por aqui Eu acho que derrotaram ele, ó Ah, entendi, na verdade é o Puliza Eu nunca me falo desse personagem, mano Não foi mal É que eu não sei muito de dar bombom, não Mas eu assisti muito a minha infância, mano Muito da hora Então, bom, aqui tem, né, as primeiras missões, né Que é a área da cidade E, mano, se eu acabar com os cinco bandidos Eu vou ganhar cinquenta de energia Então, mano, vamos aceitar Eu também posso É, acabar com os cinco bandidos loucos Isso mesmo Eu também vou aceitar E eu também posso acabar aqui com o Puriza Então, eu vou aceitar também Beleza E, mano, bora acabar com ele, mano Será que ele é... Ah, entendi Tá, deixa eu... Vai, dá um soco nele Dá um soco nele Dá um soco nele Se protege Se protege Se protege Se protege Calma Deixa eu um pouco mais longe Dá um dá-me-errar, me-errar na cara dele Dona essa, por isso Ah Ah Vai, recaiga nossa energia Recaiga nossa energia Beleza, mano Eu acho que eu tô muito fraco Pra acabar com ele ainda, mano Olha a nossa vida Meu Deus do céu Eu vou ter que fugir Calma Calma que eu preciso recuperar Agora que eu consegui recuperar um pouco de vida E, mano, eu não vou tentar acabar com ele Porque eu ainda tô muito fraco Mas, mano, quando eu tiver mais forte Mano, ele vai pagar muito caro por isso E eu não vou tentar nem atacar ele, mano Porque, assim, mano Se ele vier Já era Então, bora acabar com esses bandidos E, mano, olha pra isso aqui Eu dou um soco Eles já morrem, mano Então é muito fácil derrotar eles Mano, eu só vou voar Eu só vou voar Acabei com ele ali Opa, não acabei com ele ainda E, mano Esse aqui é basicamente, né O Dragon Blox E eu tenho, mano Que fica ajuntando força É... Cumprindo missões Pra mim fica cada vez mais forte Então, mano Já acaba com esse bandido aqui Opa Beleza Ahn... Tá, falta um bandido Pra gente conseguir a nossa missão E, mano Tem até um baú aqui, mano O que era que tem aqui dentro? Ahn... Uma máscara de bandido? Não Eu não quero isso Então, bora acabar com ele Beleza Conseguimos 50 de energia Meu Deus do céu Nossa, eu bati no... No por isso sem querer Foi mal aí, mano Eu não queria te atacar não Mas em breve você vai pagar muito caro por isso E vambora acabar aqui com o primeiro bandido louco, né E, mano... Olha a vida dele, mano Já tem mais um pouco de força Mas, mano... Comparado a mim, mano Eu sou muito mais forte que ele Então, vamos já acabar com ele Beleza Falta derrotar mais... Mais... Pra ver o que tem dentro Ahn... Tem uma mochila Uma mochila? Ah, interessante Deixa eu ver se eu consigo equipar ela Ah, eu consegui equipar ela Deixa eu dar uma olhada Hum... Não, não quero não Não quero não Muito obrigado Tô melhor sem essa mochila E, bom... Esse aqui é o nosso inventário Aqui tem alguns acessórios É... Negócio de fusão E etc Mas, beleza, mano Vamos ver aqui, ó Ok Ahn... Aham... Beleza Vamos acabar com mais um bandido E, mano A minha próxima missão E, mano A minha próxima missão É acabar com polícia, mano Mas eu não tenho força suficiente E, mano Outra coisa que eu não mostrei pra vocês ainda Pera aí, mano Eu vou pegar mais algumas missões aqui De acabar com esses bandidos Porque, mano Eles dão bastante energia Na verdade, energia dão bastante força Quando a gente cumpre aqui a nossa missão Então, beleza? Já falei com ele Vamos acabar com os bandidos, mano Um soco Beleza Um soco Nossa, mano Eu posso... Enquanto eu tô andando aqui Eu vou acabando com eles Olha pra isso aqui, mano Calma aí É... Ah, agora eu acabei com ele Ahn... Eu vou voar aqui ao redor Bora até achar outros aqui, mano Eu acho que já já que eles spawnam Então vamos acabando com os bandidos loucos Aqui por enquanto Aqui por enquanto Parece um boneco macia Ah, conseguimos aqui muita força, mano Mano, tem 900 de força Mano, agora será Que eu já consigo acabar com o Purisa? Eu acho que sim, hein Então vamos tentar Olha Se eu não conseguir, mano Eu vou ter que correr Porque, mano Ele é muito... É... Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele tá voltando, mano Acho que ele acabou De acabar com o jogador Mas você não vai acabar comigo Toma 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 essa Toma essa Purisa Morre, Purisa Morre 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 Toma Toma Nossa, eu tô muito fraco Gamerame Toma essa Meu Deus do céu Ele tirou muita vida minha Ele tirou muita vida minha Calma, eu tenho que recuperar Vai, vai Mano, eu vou me transformar É agora, mano Transforma Ah, tem que... Aí Nossa Ah Isso aí, mano Que isso? Eu virei Super Saiyajin Pum Meu Agora o Purisa não vai ter nem chance Encontra mim Toma essa, Purisa Morre Morre Toma 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 essa, Purisa Ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Cadê ele? Aqui Vai Nossa, mano Tá todo mundo se ajudando Toma essa também Vai Nossa, mano Tá todo mundo acabando com ele, mano Tá todo mundo acabando com ele Beleza Mano, eu tenho que acabar com ele Eu tenho que acabar com ele Que isso, mano Eles estão teleportando Verdade, né Ah, meu Deus do céu Olha o tamanho da Gakedama nesse cara Vai, 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 vai Derrotamos o Purisa Isso aí Uhul Aê Conseguimos Mano Todo mundo ajudou a derrotar ele, mano Que isso? Que da hora, mano Esse é o melhor jogo de Dragon Balls do mundo Mano, eu tô com um milhão de força Toma essa, seu bandido Nossa, mano Mano, mano Eu acho que eu tô muito forte Olha essa transformação E, mano Eu posso Dar Rebirth Pra mim começar, mano Tudo de novo Então, tipo Eu vou perder minha força Mas eu vou recuperar ela depois E, mano Eu queria muito acabar com o Purisa Só eu, mano Mas, é Tem pessoa que também quer cumprir as missões Então, mano Vamos dar uma olhada pra cá Aí eu vou ter que dar Rebirth, mano Senão eu não vou ficar mais forte Vamos lá, mano E Rebirth Beleza Nossa A gente perdeu todo o nosso poder Mas pelo menos a gente já tá mais forte do que antes, né Então vamos lá Vamos dar uns socos aqui no ar Vamos cumprir mais umas missões Pra gente chegar, né E dar o próximo Rebirth Que é bem fácil até, né, mano A gente dar Rebirth Dessa ilha E, mano Vamos nessa, mano Vamos nessa Vamos tentar achar outras ilhas Sem ser essa E, mano Parece que aqui tem uma ilha, hein Olha o tamanho dessa ilha Meu Deus do céu Deve ter muito inimigo Opa, opa, opa Temos um inimigo diferente É o É o É o É o Tig da Da tribo Eu não entendi muito bem o nome dele, não Mas já vamos chegar aqui, mano Já vamos chegar no soco, mano No soco Toma essa Que aqui é Dragon Ball Z Aqui não tem brincadeira, não Toma essa Nossa Esse daqui foi bem difícil Mas, mano Eu ganho 25 mil Acabar por um Só um, mano Meu Deus do céu Vale muito a pena, mano Então vamos acabar com todos eles aqui, ó Toma essa Mano Será que tem alguma Tipo, alguma cast Pra mim Acabar com alguns desses daqui Mano Deve ter Em algum lugar A gente vai achar Mas enquanto a gente não acha Vamos acabar aqui com eles, né, mano Vamos nessa Tamo quase chegando a 350 mil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Calma Mais um soco Aê, mano 350 mil Vamos dar Rebirth Beleza Agora é 400 mil Bora ver a nossa força aqui, mano Vamos testar a nossa força Mano Eu tiro muito mais vida Então vamos lá Toma essa Toma Toma Morre Beleza Acabamos com ele E, mano Eu já tinha até vindo Nessa ilha Só que eu acabei com os dois Por isso que eu consegui Essa cauda aqui, né, mano Pra me deixar um pouco mais Mano Tem uma vila E parece que tem um cara Um pouco mais Mesmo GAMEHA GAMEHA Toma essa É Eu acho que ele não é nada forte Opa, ele é forte sim, mano Ele é forte sim, ó É que o meu GAMEHA O meu GAMEHA Ainda tá fraco Mas quando ele ficar forte Toma essa Super combo Toma essa Toma mais essa E essa Não sei, peraí Eu acabei com ele com um soco Tá de brincadeira Pera Ah, tá Pensei que eu tinha acabado com ele com um soco Só Aí ele seria fraco demais Mas tá beleza, mano Vamos acabar com todos eles Vamos lá Vamos lá Beleza Mano Vamos procurar alguma Alguma cast Ah Tem sim, ó Essa daqui É a área 2 Beleza Vamos acabar com o bandido maligno Ok Vamos também acabar Com a tribo de tigre Agora também tem o Humidão Hum Eu não sei quem é Mas depois a gente vê isso Mas, mano Bora acabar Com o pessoal aqui Pra gente conseguir Algumas moedas Na verdade Moedas Não Pra gente conseguir Força Então Pra finalizar Vamos tentar Vamos tentar dar uma Geekedama nele, mano Vamos tentar dar uma Geekedama Vai, carrega Carrega Ai, meu Deus do céu Toma Nossa, mano E não matou ele Meu do céu, mano Acho que a gente tem que melhorar Nossa Geekedama Mas, mano Olha o tamanho da Geekedama que a gente deu Vamos dar Rebirth E beleza, mano Vamos dar mais um Rebirth E beleza, mano Tá na hora De nos transformar Vai Beleza, mano Tamo muito forte Vamos aqui Pegar nossa energia E vamos Acabar com o Atom Pera aí, mano Antes eu preciso de um pouco mais De vida, né, mano Que eu tô quase morrendo Então vamos pegar um pouco mais De vida, né Senão vai adiantar de nada Então vamos lá Já vamos treinando Mano Tamo ganhando 450 Mano A gente tá muito forte Mano A gente tá muito forte Beleza Vamos nessa Mano Eu ia tentar chegar a 500 Mas eu não vou chegar a 500 Então vamos acabar com o Atom Vem aqui, Atom Toma Toma Nossa, ele é muito forte Gamerameha Gamerameha Meu do céu, mano Eu preciso muito de dar um Gamerameha na cara dele Toma essa Meu Deus Ele é muito forte Ele é muito forte Volta 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 Eu não queria Eu não queria ter que fugir Mas eu vou ter que fugir, mano Eu vou ter que fugir Calma Recupera a minha energia Vai Vai Calma, mano Calma, calma Que, mano Tá muito perigoso, mano Que isso Ele é muito forte Transformação Saiyajin Uhul Vai Viramos o Super Saiyajin Bru Tá na hora, mano Tá na hora da batalha final Porque a gente tem que recuperar a nossa vida Então vamos lutando mais um pouquinho aqui Mano É muito da hora da transformação de Super Saiyajin Bru E vamos Para a última batalha desse vídeo Próximo Abertura Abertura Abertura